Glória a Deus pela sua vida Olha, você consegue viver longe de muita coisa Mas sem Deus, meu amigo, não dá Não dá, não dá Canta, canta Eu consigo viver longe da flor Eu consigo viver Levanta a mão e declara Mas, olha pra esse céu lindo, olha pra lá, olha Mas sem Deus, não dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus, não dá Mas sem Deus, eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus, não dá Mas sem Deus, não dá Mas sem Deus, não dá Quem acredita que sem Ele, não dá Levanta a mão, glorifica Ele Glorifica Ele Oh, aleluia E de que adianta ter o mundo inteiro E de que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença, quem precisa da presença Quem precisa da presença, canta E de que adianta ter o mundo inteiro E de que adianta ter o mundo inteiro Mas sem Deus, não dá Eu aprendi que tudo passa cheio Eu só sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Mas sem Deus Não, não Você não consegue viver sem Jesus Viver sem Jesus é um risco, sabe por quê? Porque Ele segura na tua mão E te dá força pra você caminhar Pra você caminhar Cante A verdade que existe O mistério Aí tem Tem uma força que excete O entendimento A razão pra ter chegado a terra Tem alguém que... Olha ele do teu lado aí, olha aí Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até que em palmas toca antes Pra te dizer Você lembra quando estava por um fio Pra resistir E quando faltou isso aqui pra você E mesmo assim você tentou Mais uma vez Levanta a mão pra declarar Levanta a mão pra declarar Segurando a sua mão Você não veio até aqui Então não tem porquê chorar Voltar Era a mão de Deus E vai ser sempre Olha a mão de Deus Alcançando pessoas aqui hoje A mão de Deus Tá tocando em pessoas Tá tocando em pessoas Tá tocando, tá tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando E vai ser sempre Assim Na tristeza Sinta a mão de Deus aí Era Olha a mão de Deus Olha a mão de Deus Sustentando você Olha a mão de Deus Sustentando você E vai ser sempre Assim Na tempestade Ou na bonança Era Obrigada Jesus Porque a sua mão Está estendida Sobre este lugar Você é sempre Assim Contigo até O fim Você lembra Quando estava Para o fim Pra ver E quando Falta isso aqui Pra você E mesmo assim Olha você Aqui no meio da rua Declarando Era a mão de Deus Era a mão de Deus Tá segurando a sua mão Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Quando já sonhei Era a mão de Deus E vai ser sempre Levanta a mão Você lembra Você lembra Quando estava Porque chorar Solte um sorriso aí Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre Assim Era a mão de Deus E vai ser sempre Assim Era a mão de Deus Assim 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 Era a mão de Deus E vai ser sempre Adorei, Deus abençoe